E a nova loja central, hein? O que você me diz? Ficou linda demais, né? Se você ainda não visitou, não perca tempo. Corre para a nova loja central e surpreenda-se com as novas instalações e com promoções que estão imperdíveis. Na nova loja central, qualidade e preço andam juntos. Venham curtir a sua nova loja central. Legenda por Sônia Ruberti